Eu odeio atraso Ai, gaminha aranha Tô empinada Eu odeio atraso 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 Você quebrou minha bicicleta Eu não sou maluca Eu odeio atraso Ai, pera de limitar no chão Seu nojento Eu vou te pegar na perseguição Eu vou te pegar na perseguição, seu bebê maldito Volte aqui Cadê o meu filho? Cadê o bebê Hulk? O que você fez com ele? Você é uma má influência Eu levei ele diretamente pra minha casa Perseguição Eu odeio atraso de você, seu maldito Persegui meu filho Cadê você? Eu estou no lugar Que você quer me descer Papariga Volte aqui Volte aqui Ai, perseguição na rua Ai, meu Deus Uou Uou Eu sou muito mais rápido que você Sou no disco Ai, nada Uou Ai Eu mato que eu na piscina Maldito bebê Pra onde você foi, seu idiota? Você não sabe nem fazer uma perseguição Eu sei Mas você é linda Não só não Só não Só no zero litro Lala 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 Volta aqui Volta aqui, sua praia Seu vomitador de meia tigela Nojento Ai, que nojo Que cheiro de cocô Você está vomitando por toda parte Essa voz sumiu Ai, voltou Agora, sua linda esgoia E eu vou pegar a lancha do velho da lancha Para de fazer parte Tenta fazer alguma coisa direito Devei meu filho Devei você Ah, você nem vai fazer uma perseguição decente Seu maldito Para fazer algo emocionante Na sua boda Você é ruim pra caraca Você é um lazareto Cadê meu filho? Cadê meu filho? Cadê meu filho? O João está encrencado Para censurar Ai, não Não estou usando nitro Não vai chorar, hein? Ai, se usar nitro Eu vou comer seu bolo Volte aqui, bebê Minha aranha Devolve o meu filho Viu, seu bolo, Jeff? Eu não vou devolver filho nenhum Ele que quis ir lá em casa Problema é seu Ai, eu vou ter que Eu vou ter que descobrir Onde esse moleque mora Ai, droga É impossível ele não ter usado nitro Nessa subida Não sei, tia Não vou terminar Vou ter que ir aqui Agora usei Vou pegar o embalo Ai, volta aqui, Braga Ai, volta Furou no pneu Não Eu vou para a minha casa Até uma festa Tomara que você não apareça Ai, quer saber? Eu botei um GPS Na moto daquele vagabundo E agora eu vou espionar ele Lá na casa dele Eu espero que ele não esteja Cheio de bebês Fazendo uma festa Lá na casa dele Ai, meu Deus Vamos, Chuk Vamos, Chuk Seguindo a localização do GPS Deixa eu ver Ai, eu acho que é por aqui Mas o melhor Eu ia de helicóptero Ai, ai Que barba legal Helicóptero Prontos ou não Lá no will Ai, caramba Estou sentindo Um sentido ronquisado Aqui Ai, eu não sei dirigir Aquele corre Eu não sei pilotar Aquele helicóptero Ai, meu Deus Alguém me ajude Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, caracolês Não Ai, caraca Eu estou chegando Na casa dele Ai, ele mora por aqui Ai, cadê, cadê, cadê Ele mora ali Mas esse helicóptero Já está quebrado Samara, help me Please, Samara, help me Yes, festa, festa, festa Quem que foi o filho da p*** Que acabou com a minha festa Meu filho Meu filho Tem que ir espionar Aqui Não vi ninguém Olha, bebê Hulk Sua mamãe não vai te ver aqui Porque eu vou te jogar Pronto E agora todos os bebês Vão ficar na minha casa Porque eu sou mal E você também Não adianta falar Que não quer, não Cala a boca Vai pra piscina, rapaz Toma Vai, vai pra piscina Caramba E ele fica vomitando Por todo o chão Pronto, bebê T-Rex Você é o melhor Porque você é o outro de gente Agora esses dois aqui Eu matei o bebê T-Rex Bebê T-Rex Mataram o meu bebê T-Rex Se eu pego essa pessoa Que fez isso Eu corto a garganta dele Que nem esse daqui Toma Eu sou furioso Que fumaceza Toma Seu otário Agora você vai Seu lazareto E seu bebê maldito Eu vim resgatar O meu filho Eu vou te acabar Com o meu take de guerra Não Você tem o take de guerra Dentro do seu traje Toma Toma Biscória Eu vou te amassar Não, não Não vai nunca Vou te amassar Esse Toma 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 Eu vou te amassar Seu take está pegando fogo Garota Melhor tomar cuidado Toma Não, 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 não Não, não, não Alô Alô Minha aranha Alô Minha aranha Alô 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 Chiu Quem está falando Ai, ai Chiu Que mulher Alô Eu não senti a sua voz Para a gente Vem aqui na casa Dos bebês Para você ver O que A vása Que seu filho Estava fazendo Aqui Vem Pode Eu já estou chegando aí Eu estou na química Broadway Ai, eu estou na química Costinha Ai, você contou Para o meu papai Elástico Agora você vai ficar De castigo Por uma eternidade E vai aprender Que deve respeitar Sempre seus pais E os mais velhos Oi, homem aranha Oi Você é que chamou Você me chamou Até aqui Chamei Você é burro Ai, o seu filho Fez isso tudo Olha, ele matou O meu Não, foi eu Foi ela Ela que veio aqui E eu roubo Todo esse cantiço Não foi nada Homem-Aranha Não foi nada Foi seu filho Homem-Aranha Eu não sei Quem confiar Eu acho que eu vou Confiar No meu filho O Homem-Aranha pulou Ai, meu Deus Pelo menos Pelo menos No final das contas Deu tudo certo Eu consegui resgatar O meu filho E agora É só eu usar O eletricutador Para ele levantar E agora Eu vou poder Tomar um banho De piscina Com o meu biquíni Yes Como a minha vida É fútil Galera Esse vídeo Foi um dos mais estranhos Do canal Mas eu espero Que vocês tenham Se divertido Até a próxima brincadeira E lembre-se sempre Respeite sempre Seus pais E coma muita comida saudável Até a próxima E tchau Yes Os meus filhos já nasceram Graças a Deus Eu amo eles Eu amo eles Eu amo eles